Os Correios é a única empresa estabelecida em todos os municípios do país, com uma vasta rede de unidades próprias e franqueadas. Ao todo, são mais de 100 produtos e serviços oferecidos pela maior empregadora do Brasil. Nessa quarta-feira, dia 25, é celebrado o Dia do Carteiro, data dos profissionais que exercem um papel fundamental nas agências dos Correios. São os responsáveis pela entrega das correspondências. O trabalho é árduo e exige muita dedicação, algo que Vilton Gonçalves, o pretinho, tem de sobra. O Carteiro Tijucano já teve oportunidade de ser chefe da empresa localizada no município. No entanto, a paixão por entregar correspondências lhe fez recusar todas as propostas de cargos que surgiram durante a carreira. Já tive a oportunidade de ser chefe da empresa, de dar uma agência de correio, mas não é o meu estado, como diz o outro, eu gosto de trabalhar e na rua. A história dele nos Correios teve início em 1978, quando participou de um concurso com outras 100 pessoas e ficou na quarta colocação. Logo, o pretinho foi empregado e, aos 20 anos, iniciou sua trajetória. Quando eu entrei há 39 anos atrás, eu trabalhava de bicicleta, eu e o Roberto Caetano, eram dois carteiros em Tijucas. Depois, o decorrer do tempo, a Tijucas foi aumentando, foi crescendo, então foi aumentando um carteiro, dois, três e assim em diante. Antes disso, no período da infância e adolescência, ele havia trabalhado na roça em outras várias atividades. Os tempos eram difíceis, faltavam oportunidades e era preciso ajudar a família. Mesmo diante das dificuldades, ainda jovem ele se graduou em contabilidade, mas optou não seguir a profissão. Trabalhei na roça com oito anos, cortando linha de método, plantando fumo, ali, aquele negócio de lavoura. Depois, fui para a Dona Maria Terno, sou Alexandre, pai de Bebeto. Trabalhei na idade dos 14 anos até os 19, até quando eu fui para o Correio. Estudei, fiz a contabilidade no Senex, sou formado em contabilidade. O apelido no diminutivo dá até a entender que se trata de uma pessoa baixa, mas, na verdade, ele tem 1,92m de altura. Nos conte, qual a origem desse apelido, pretinho? É porque eu nasci em Rua do Sul, com dois anos, com dois meses de idade, vim para a joaia, a famosa rua da formiga. Aí a minha mãe me levou para a Dona Elza, e a Dona Elza pegou no colo e chamou o neto e o filho dela e disse É só, meu filho, está aqui, manda um pretinho para a vó estar no colo. Desde então, dificilmente alguém o conhece por Vilton Gonçalves. Amante dos esportes, católico, fervoroso, um cidadão que busca fazer a diferença na sua comunidade. Sempre que possível, ele ajuda a vizinhança. O carinho pelo bairro Joaia é especial. A gente tem que fazer a diferença, e a gente tem que procurar as pessoas, não deixar a pessoa procurar a gente. Casado com Marilita Michele Gonçalves, desde os seus 21 anos, Pretinho teve três filhos. Vilton Gonçalves Jr., Diego Gonçalves e Tomás Gonçalves Neto, que faleceu em 2005, vítima de afogamento. A perda do filho para ele foi o momento mais difícil de toda a sua vida. Vilton teve que superar uma dor imensurável para seguir adiante. O apoio da família e a fé lhe fizeram retomar as forças para continuar trabalhando com alegria. A gente é criado para Deus, né? A gente está na terra servindo a Deus. Então, a partir do momento que ele quer levar nós para o lado dele, né? Então, a gente está preparado para isso. Quem reside em Tijucas provavelmente já recebeu uma correspondência das mãos de Pretinho. Ele enfatiza que, com o passar dos anos, as agências dos Correios evoluíram muito, seguindo as tendências e aderindo às novas tecnologias. O simpático carteiro tem apenas elogios a fazer para a empresa. Quem tiver a oportunidade de fazer, quando abrir agora o concurso, no Correio, que faça. Eu digo para esse jovem fazer, estudar, fazer. Porque a nossa empresa é boa para trabalhar, o apoio financeiro é bom, a assistência médica sem comentário, não é que é? Então, é uma empresa muito pontual, muito bom. Já aposentado, Pretinho não sabe quando realmente vai parar de entregar correspondências. Mas, de uma coisa ele tem certeza, só é possível alcançar o sucesso profissional trabalhando com o que se gosta. E o nosso carteiro da religião e do Brasil, tem que dar os parabéns para eles. É aquilo que eu falei antes, tá? Não tem chuva, não tem sol, não tem vento. Nós temos que fazer o máximo. Muito bom. E aí